Olá, meu nome é Matheus Chaves, eu sou orientando do professor Dr. Raio do Filza Jr. e eu vou apresentar um trabalho intitulado Materiais Carbonáceos Nanoporosos Sustentáveis Aplicados na Dissoação de Biceno A. Vamos começar falando um pouco sobre o Biceno A. Ele está presente em diversos polímeros, principalmente em materiais plásticos. Nesse material, apesar de resiliente, ele pode ser liberado com aquecimento, ou então devido à má polimerização. E nisso ele pode ser liberado no ambiente. Além disso, ele é conhecido como um poluente emergente. Poluentes emergentes são um grupo heterogêneo de substâncias capazes de causar um real dano ao meio ambiente. Elas são pouco monitoradas em fontes de água, devido ao fato delas se encontrarem em uma concentração baixa. Porém, mesmo em concentrações baixas, elas têm o potencial de causar danos. E com o avanço das técnicas e tecnologias, é possível detectar cada vez mais essas substâncias. Os efeitos do Biceno no corpo humano vão desde provocar a puberdade precoce a provocar o crescimento vaginal, mamário e uterino, que pode desencadear em outros problemas. Como esses poluentes não são removidos no tratamento convencional de água e esgoto, esse trabalho visa a produção de carvões ativados que podem ser aplicados em colunas, a qual serão utilizadas no tratamento das águas e podendo devolvê-las totalmente limpas ao oceano. O uso de carvões ativados vem por esses materiais serem bastante versáteis, podendo haver alterações na sua textura e na sua química de superfície muito fácil, a depender do método de preparo. Os materiais utilizados nesse trabalho foram produzidos a partir de serra pilheira, que é a camada superficial do solo, constituída de folhas e galhos e outros materiais provenientes da vegetação local. Ela pode liberar tanto nutrientes quanto substâncias fitotóxicas ao ambiente. Além disso, também pode cobrir pequenas mudas de sementes, impedindo elas de crescer, além de outros efeitos sobre o solo com seu acúmulo. Para além, a biomassa utilizada nesse trabalho é proveniente de manguezais e a vegetação desse local consegue se adaptar bem às alterações de nutrientes disponíveis, a retirada desse material para a produção de carvões não gerará problemas. Toda biomassa recebida foi lavada, cortada em pequenos pedaços, então posta para triturar. Todo o material triturado foi peneirado em uma faixa de 100 a 35 mesh. A determinação dos macrocomponentes da biomassa se deu pela deconvolução dos perfis térmicos obtidos através de análise termogravimétrica. Cinzas, isolates e carbonos fixos foram determinados através de métodos padrão STM, além de um método padrão STM combinado com análise termogravimétrica. Os materiais foram impregnados com ácido fosfórico e uma pirólise hidrotérmica, que foi seguida de uma pirólise a seco. Foram produzidos três materiais em três diferentes concentrações de ácido fosfórico, P10, P20 e P40. O número refere-se à concentração de ácido utilizada. Após a pirólise a seco, os materiais foram neutralizados e lavados até a completa remoção de fosfato. As áreas superficiais desses materiais foram avaliadas por ASAP, sua morfologia por MEV e seus grupos funcionais superficiais através de FTIR. Os testes de dissorção foram feitos com a solução de Bissenoa sendo posta frente a uma massa do carvão em um Edermeyer posto para agitar em um shaker. Foram avaliadas a massa do carvão, a concentração de Bissenoa e o tempo de agitação, mantendo os outros dois parâmetros constantes. A figura 3 traz o resultado do teste de dissorção, que variava as massas dos materiais. É possível notar que tanto o P20 quanto o P40 se demonstraram mais eficientes na remoção do Bissenoa do que o P10. Porém, o P20 comparado ao P40 utiliza menos ácido fosfórico na sua ativação, o que é mais ambientalmente amigável. Portanto, esse foi o material escolhido para os demais testes. Os resultados do teste, que variavam o tempo de agitação, tomam as testes na figura 4. Com eles podemos ver que há uma certa saturação do carvão em um período entre 2 e 6 horas. Por isso, o tempo de 6 horas foi escolhido para os testes subsequentes. A figura 5 mostra o teste que variava as concentrações iniciais de Bissenoa. Em baixas concentrações iniciais, a dissoção de Bissenoa é desfavorecida. Isso ocorre porque nessas concentrações o adissorbatão está mais disperso pela solução. Com o aumento da concentração inicial de Bissenoa, dá também para perceber uma leve diminuição da possibilidade de remoção ao final. Isso ocorre devido à saturação dos materiais. A figura 6 traz o pH das soluções lidas ao final de alguns experimentos. Esses pHs foram próximos ao pH de aplicação nas estações de tratamento de esgoto. A figura 7 e 8 trazem os resultados do teste de variação de tempo de agitação convertidos para um gráfico de quantidade dissolvida por tempo de absorção. No primeiro é possível ver o ajuste não linear da equação de difusão entre a partícula sobre o gráfico. Pode-se notar que esse gráfico pode ser dividido em três etapas de absorção bem definidas, e que a constante da primeira etapa é muito maior do que a segunda, o que indica que tanto a difusão interna quanto a difusão entre a partícula controlam o processo de absorção. Já a figura 8 apresenta os ajustes não lineares das equações de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem sobre o mesmo gráfico. Como o ajuste de pseudo-segunda ordem foi o que melhor se adequou ao gráfico, isso pode indicar que a distorção do dissenal anocídio ativo do carvão é controlador do processo de distorção. Também foi construído um isoterma em quantidade dissolvida por concentração do equilíbrio. A essa curva foram aplicados os ajustes não lineares a partir das equações de Langmu e Frenlis, e a que melhor se adequou foi a equação de Langmu, o que indica que a distorção ocorre prioritariamente em monocamada. Como conclusão, tem-se que a biomassa utilizada é promissora para a produção de carvões ativados. O P20 é um material mais eficiente do que o P10 frente ao dissenal A, e ele é mais ambientalmente amigável do que o P40. Além disso, a distorção de dissenal A pelo P20 é controlada pela distorção dos dissenativos, além também de ocorrer em monocamada de acordo com o modelo de Langmu. Além disso, a capacidade máxima da distorção em monocamada de dissenal A pelo P20 é 174 mg por grama. Agradeço à UFBA, aos grupos de pesquisa LabCat e GPEM e ao Congresso UFBA 2021 pela oportunidade de demonstrar meu trabalho, além da CNPq pela fomentação da Bolsa.